Música Estamos de volta com o segundo bloco, hoje em entrevista o diretor de pós-graduação da OPEX, o Carlos Regan. Carlos, há pouco tu mencionou que o Aloysio Mercadante, o nosso ministro da educação, enviou um projeto de lei para o Congresso Nacional, para a Universidade Federal à distância. Mas, tu entendes que isso é o, vamos supor, é o futuro da educação à distância no Brasil, ou o futuro da educação no Brasil? Não tenho dúvida nenhuma, é o grande formato para poder inserir inúmeras pessoas que nesse Brasil de dimensões continentais não vão ter a oportunidade de estudar se não houver o governo federal com as suas longas mãos estendidas através de uma universidade pública aberta, com cursos nas suas mais variadas áreas. Isso está provado. O MIT e a Harvard, que são duas das maiores instituições educacionais do mundo, nas ciências exatas e nas ciências humanas, fizeram uma junção das suas forças para fazer isso nos Estados Unidos, um país que tem um avanço educacional anos-luz diante de nós. Mas, mesmo assim, há esse esforço para poder não apenas ofertar os conteúdos deles para os Estados Unidos, mas para o mundo. Então, veja, esse é o grande caminho, é a grande fórmula que o Brasil tem para recuperar, ou para, pelo menos, pagar parte da dívida que tem com os brasileiros em termos de investimento na educação. E está comprovado, professor Márcio, o senhor mesmo é testemunha viva daquilo que vem acontecendo dentro do ensino à distância nas turmas que você já formou. O aluno... Na verdade, nós também somos... Eu, particularmente, que não fiz o meu curso em IAD, né? Não fiz porque não tinha, né? Porque ainda não tem hoje o curso de Direito, não tem nesse campo de IAD. Mas vai ter no futuro, sem dúvida. Essa universidade do governo federal vai oferecer o curso de Direito? A USP já está lançando um curso à distância de Direito. Então, vai surgir outro. Mas veja, você veja que, na maioria das vezes, quem faz a grande diferença no final do curso é o aluno, com a sua aplicação, com a sua dedicação, com o seu esforço. Porque, na maioria dos cursos, não há exigência de grandes bibliotecas depois do nascimento do Google. O doutor Google, com o seu conteúdo mais dinâmico, mais surtido possível para toda e qualquer área, não há necessidade de laboratório, né? Basta que o cidadão tenha conhecimento, saiba ler, saiba escrever, saiba se preparar. Naturalmente, ele, no final do curso, vai sair com a qualificação que ele busca. Pode até ser o curso com a presença do professor todos os dias, na melhor universidade, mas se o aluno não estiver interessado, no final ele vai receber apenas um diploma e muito pouco vai poder fazer uso dele. Porque o diploma te dá a oportunidade, até te abre uma porta, mas não te garante naquele emprego, ou naquele empreendimento, naquele lugar que você busca. Porque se você não tiver competência, como diz o ditado, não há possibilidade de se estabelecer. Eu costumo sempre dizer para os alunos que depende mais deles do que do professor Dentes. Ah, não, tenho a dúvida. Porque os alunos, eles precisam ter a consciência de que eles precisam ser autodidatas, né? Tem que procurar o ensino para eles, né? É verdade. Hoje em dia, a gente percebe que muitos dos alunos, eles procuram mais do que eles podem, do que eles poderiam ter, em função de que hoje tem muito mais facilidade de procurar o ensino à distância do que o ensino presencial, né? E aí, professor, uma diferença também na visão que se tem hoje do EAD. No princípio, o EAD tinha uma certa desconfiança por parte do empresariado, das empresas, de quem iria ofertar uma oportunidade para o cidadão que era egresso de uma graduação EAD. Na verdade, hoje, isto é um handicap, hoje isto é um benefício, hoje isto é um valor a mais. Por quê? Porque este aluno é um aluno que sabe se administrar, é um aluno autodidata, é um aluno que vai buscar mais do que, como você disse, mais do que estão ali à sua disposição, livros, ambiente virtual, professor, ele procura, pesquisa, se interessa. Então, tudo isto está criando um novo profissional, um profissional que tem iniciativa, né? Que tem uma aplicação diferenciada. Então, portanto, hoje o profissional formado nos cursos de gestão comercial, lá que você ministra, na gestão de recursos humanos, nos cursos de gestão financeira, são os mais procurados pelo mercado, porque eles têm a iniciativa, têm a possibilidade de se autogerir, de se autoadministrar nos seus estudos. E isso vai poder, isso eles transformam e transportam lá para a atividade que eles vão desenvolver. Você citaste ali que existe uma grande dúvida, né, do empresariado e tal, sobre o ensino à distância. Tu entende-se que isso é... Existia, né, professor? Existia, pois é, isso era em função do efeito de um preconceito que existia frente ao ensino à distância. Ah, ele não, não, as pessoas, ele não é reconhecido ou não tem a mesma qualidade? Não, não, é o desconhecimento, é o desconhecimento. Desconhecimento é o pai do preconceito. Pessoa que não conhece, que não tem informação precisa a respeito do assunto, ela logo cria um pré-conceito a respeito. Não conheciam, hoje já se conhece, hoje estão os alunos formados, hoje há transparência, hoje há aprovação e reconhecimento do Ministério de Educação, hoje o mercado aprovou e reconheceu o profissional que saiu de lá. Portanto, não há mais preconceito, né, se há, há daqueles que teimam e não buscar conhecimento a respeito do assunto. Eu pergunto isso porque, como eu tenho na sala de aula muitos alunos, que eles me procuram e me perguntam, pô, professor, será isso é, vale mesmo esse diploma, é válido? E muitas vezes eu, como sou formado, graduado na Unicel, eu carrego o meu diploma junto comigo. E ele serve como fonte de pesquisa para eles, ó, está aqui, ó, esse aqui é o diploma do meu professor, então, meu professor, vale a pena esse diploma. Mas tudo que nasce novo, nascem também as dúvidas, nascem as dificuldades de entendimento e também nasceram em outros tempos alguns oportunistas, né, que oportunizando-se ou usando, né, essa necessidade de educação ofertar um curso que não tinha o devido reconhecimento e a devida autorização do MEC. Mas hoje não, hoje isso já não há mais, até porque a informação está muito fácil, né? Ah, hoje em dia a informação é em tempo real, né? Sim. 24 horas a cada momento. Só não busca a informação, precisa quem não quer, né? Quem não quer. Depois do advento da internet. No último censo, Carlos, a pesquisa, uma pesquisa apontou que o crescimento foi de 109% no número de brasileiros com graduação, passando de 4,4% para 7,9%. O sul do Brasil participou com a evolução acima do percentual brasileiro, saindo de 4,8% para 8,4%. Você acredita que o ensino à distância contribui com esse crescimento ou ele tem muito mais a crescer ainda? Não tenho dúvida que esses números refletem a entrada do ensino à distância no mercado nacional. Essa ascensão, esse aumento da oferta fez a diferença nesses números aí. E vai aumentar muito mais, vai aumentar muito mais e também há necessidade de aumentar. Se a gente olhar aqui para os nossos vizinhos do Mercosul, Chile, Uruguai, Argentina, a gente se envergonha. É um país que tem nem 10% dos seus filhos estudando no ensino superior, tendo um curso superior, enquanto na Argentina é 25, 30% no Chile, 30%, 35%, 40% no Uruguai, quase parecido a isso. Então é uma vergonha, uma vergonha nacional que não se invista, o que se deve na educação, essa consciência, essa cultura de que o dinheiro na educação parece ser um dinheiro que as pessoas não conseguem compreender o seu valor e a sua importância, especialmente aqueles que mandam nos orçamentos públicos. Agora há essa conversa aí do pré-sal, o pré-sal que está para vir, não sei quando e quando vem, para ser investido na educação, há um projeto nesse sentido. Esperamos que isso também ajude a transformar e, como disse no bloco anterior, pagar essa dívida que o Brasil tem com os seus filhos, uma falta de educação. Eu estou conversando com o Carlos Weggen e vamos ao nosso apoio cultural. Legenda Adriana Zanotto